A lembrança de ouvir músicas morais. Começou com a enrolada, depois com os cantadores de fazer morada. Eu gostava de também fazer canções de morada de 1970. Esse refrão faz parte das minhas poesias. Tá pegando fogo, fogo vai pegar. Tá pegando fogo, fogo vai pegar. Eu dizia pra ela, menina namoradeira. Gosta de beijos e abraços. Depois fica reclamando que perdeu. Nunca passe. Nunca passe. Nunca passe. Nunca passe. Tá pegando fogo, fogo vai queimar. Tá pegando fogo, fogo vai queimar. Um dia desce e saí pela estrada fora. Encontrei uma menina chupando uma piroca. Um dia encontrei uma menina no meio da estrada chupando uma piroca. Caralho. Minha vizinha gosta de nadar na piscina. Ela gosta que os pernas sobem pra cima. Seu vocalista. Meu Deus. Minha vizinha gosta de nadar na piscina. Seu vocalista. É uma menina que você tem de nadar. Minha vizinha gosta de nadar na piscina. Os pernas eram grandes. Uma lourinha me contou Quero ver isso, diga a Marta Aê, estou com a pereza, é caçota Pede, amor Ela perguntou o que é que eu faço Vamos apertar Pra não pular Vamos dar um aperto Na sua perereca E ela gosta tanto No meu pilau E o Braulichora Quando vê o seu carretel É um ferro Pra não pular o pilau Bonita no seu pilau Meu pilau E o meu mirau No seu cartel Morena vem chupar Parece uma brasa Tá pegando fogo O fogo vai pegar É um ferro É um ferro É um ferro É um ferro É um ferro